Precora, prebora, prebora, Juntos poderosos que descem rigor Com as famosas, as horas que moram Sem se vejo, sem se vejo, sem se vejo Precora, prebora, Juntos poderosos que descem rigor Com as famosas, as horas que moram We saw a manja, mas nunca aores negros Com as famosas, as horre healing Com as famosas, as horas que moram Sem se vejo, sem se vejo Com as famosas, as horas que moram Com as famosas, asitus poderosos que descem Som de prazer, prazer prazer. Tenho prazer, prazer prazer. Eu sinto, 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 eu sinto Se tem mais saudade, sai por onde eu tenho Não é bom, é só dançar, eu te enlouqueço, eu sei Nas reis são pesados, a gente tem poder Também é só pesado, tipo você Se tem mais saudade, sai por onde eu tenho Não é bom, é só dançar, eu te enlouqueço, eu sei Nas reis são pesados, a gente tem poder Não é só dançar, eu te enlouqueço, 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 eu Se inscreva no canal.